Ciclovia pela metade. No setor de Clube Sul, falta de continuidade e também de iluminação coloca ciclistas em perigo. Brasília Mística, série especial, explora as muitas teorias por trás do local onde foi construída Brasília, a maior cidade erguida no século XX e referência mundial em arquitetura. Posse suspensa. Governo recorre de decisão da Justiça do Rio que entendeu que nomeação de Cristiane Brasil para o trabalho fere o princípio da moralidade. A nova ministra já foi processada em pelo menos duas ações trabalhistas. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Bande Cidade, primeira edição. A gente começa o Bande Cidade de hoje falando de ciclovias precárias. No setor de Clube Sul, o perigo é ainda maior. A iluminação ajuda. Tem bueiros e tampas e pistas acabam do nada. Não tem bueiros, né? É um verdadeiro desafio. Veja só. A ciclovia tem quatro quilômetros de ascensão. Vai da ponte JK até a Praça dos Três Poderes. Seria um passeio tranquilo com bastante verde. Não fossem os riscos que a pista oferece ao ciclista em alguns pontos. Aqui, o problema é a lama, que tomou conta do local. É preciso bastante atenção para evitar quedas. E olha só a profundidade deste bueiro, que está sem tampa. Henrique diz que tem uns quatro meses que a situação não muda. Tem uns bueiros, boca de lobo, que estão sem tampas, né? E se o ciclista, se alguém for fazer uso da lateral da pista para passar, corre o risco também de se machucar. Fora o problema da chuva, né? Que vem, o lixo cai no bueiro e acaba entupindo e atrapalhando aí até mesmo a água pluvial pegar seu ciclo. E ainda há quem diga que a iluminação está longe de ser a ideal. Apesar de haver postes, olha só a escuridão que fica para o ciclista. O registro é de um telespectador que enviou o vídeo para o WhatsApp da Band. Estamos aqui no canteiro central, próxima à entrada da Vila Planalto, onde a gente tem a dificuldade do ciclista e do pedestre atravessar na L4 Norte para o fundo do Palácio do Planalto, onde aqui tem uma ciclovia e o ciclista fica com dificuldade para chegar até a ciclovia, porque não tem um canteiro com acessibilidade. Outro problema, segundo os ciclistas, é a falta de continuidade das ciclovias. Alguns preferem nem andar na pista destinada a eles. O ciclista é obrigado a compartilhar com os veículos e nem sempre os veículos respeitam. Não tem acessibilidade para que a pessoa possa ir para o Palácio do Planalto e pegar a ciclovia do lado direito. E por meio de nota, a Nova Cap informou que vai enviar técnicos aos locais apontados na reportagem para realizar reparos nos bueiros danificados. Já a Secretaria de Mobilidade informou que está sendo feito um levantamento sobre as condições de iluminação das ciclovias. O estudo será encaminhado para a SEB, que é responsável por tomar providências. E o vento e as chuvas causaram transtornos em diferentes partes do DF na tarde de ontem. Em Vicente Pires, a força da água arrastou carros. Em Sobradim, dois telhados foram arrancados. Amanhã de hoje foi de limpeza nas ruas do DF. Horas depois do temporal, que caiu em diversos pontos de Brasília, ainda é possível ver os estragos pelas ruas. No setor bancário sul, muita lama. Nas 713, o vento e a chuva forte arrancaram essa árvore pela raiz. Bombeiros foram chamados para retirar os galhos da pista. O restante do serviço ficou por conta dos funcionários da Nova Cap, que amanheceram nesta terça-feira na região. Quem mora na quadra conta que a cada temporal, a cena se repete e teme as próximas chuvas. De vez em quando, quando chove forte, todas as árvores caem, o tronco cai e atrapalha. Tem uma árvore do lado da minha casa, que se ela tombar pelo lado da casa, ela destrói a casa. Inclusive, ontem nós já tínhamos registrado essas ocorrências, ontem nós registramos uma ocorrência pedindo uma poda radical da nossa árvore lá, exatamente para reduzir esse risco dela cair. Já essas imagens feitas por moradores mostram o volume de água que caiu em todo o DF na tarde dessa segunda-feira. Em Vicente Pires, as ruas pareciam riachos. Motoristas tiveram que esperar baixar o nível da água para poder atravessar a rua. Em Sobradinho 2, a chuva acompanhada de ventos fortes deixou cerca de 14 casas destelhadas. Essas fotos mostram como algumas casas da região ficaram. O IMET disse que, durante o temporal, os ventos chegaram a 50 km por hora. Ainda, segundo o Instituto, as chuvas vão continuar, mas com menos intensidade até fevereiro. E para ter acesso ao serviço de poda de árvore, o morador deve procurar diretamente a administração da cidade ou fazer o registro do pedido junto à ouvidoria da Nova Cabe. O telefone é 162. E a Advocacia-Geral da União recorreu ontem à noite da decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro que suspendeu a posse da nova ministra do Trabalho. Cristiane Brasil, do PTB, foi processada por dois motoristas que alegavam ter trabalhado para ela sem registro em carteira. Esse é o nosso assunto com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Seja bem-vinda, Renata. Muito boa tarde. Virou um grande embrólio aí, essa substituição do Ministério do Trabalho, né? Pois é, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí acompanhando o Bande Cidade Primeira Edição. Ontem mesmo nós falávamos sobre isso, né? Sobre esse problema, essa dor de cabeça aí do presidente da República. O fato é que o governo tenta manter essa solenidade de posse que estava ou está prevista para hoje, às três horas da tarde, lá no Palácio do Planalto. Por conta disso, a AGU entrou com recurso com relação a essa decisão aí da Justiça Federal. é alegando, entre outras razões, elenca aí vários motivos, mas entre outras razões, disse que um poder não pode interferir no outro poder, que o judiciário não pode interferir no poder executivo, que de acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República determinar quem entra, quem nomeia ou quem tira do cargo de ministro de Estado. Então, esse é um dos argumentos. Alega também, Rodrigo, que os atos praticados por Cristiane são de relações privadas e que, além de não repercutir na seara criminal, não prejudica a administração pública e diz ainda que é um risco deixar sem comando o ministério dessa extrema importância, que é exatamente o Ministério do Trabalho. O fato é que foram pelo menos seis ações populares, advogados entraram com essas ações, alegando que Cristiane desrespeitou leis trabalhistas e, portanto, não teria afinidade com o Ministério do Trabalho. Uma dessas ações foi aceita pela Justiça Federal, o juiz considerou graves esses fatos contra Cristiane e Brasil e disse que a posse dela fere o princípio da moralidade administrativa. Como você bem lembrou aí, pelo menos seis trabalhadores que trabalharam com Cristiane como motorista, alegaram entrar na Justiça e ganharam essa causa porque não tiveram a carteira de trabalho assinada. Então, ela foi condenada a pagar dívidas trabalhistas na ordem de 60 milhões de reais. Negociou com alguns deles, um deles chegou a negociar, a pagar aí 14 mil reais, mas exatamente esse embrólio, né, porque trata-se de questões trabalhistas e a gente está falando da ministra ou futura ministra do trabalho ou não, vamos ver como é que vai ser essa história. E os jornais também trazem aí outras questões relacionadas à Cristiane, argumentam, por exemplo, supostas irregularidades de um contrato da deputada com uma locadora de carro, trazem também a informação de que ela passou o Réveillon em Fernando de Noronha em um hotel da FAB, ela não poderia, deputada federal. Então, são várias questões que agora estão vindo à tona, já que agora, mais do que nunca, ela sempre foi uma figura pública por ser deputada federal do PTB, mas agora está prestes aí a assumir esse cargo, né, e vamos ver se o governo realmente vai continuar com essa história de manter ela ou se vai abrir mão desse cargo. Vamos ver, Rodrigo, daqui para o fim do dia, vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Muitos constrangimentos, né, Renata? Obrigado pela participação. A gente conversou hoje de cedo com o ministro da Secretaria de Governo, que garantiu que se sair a decisão ainda hoje, a posse vai ser hoje mesmo do Ministério do Trabalho. E olha, a seguir, em mais uma reportagem especial, o Bande Cidade explora as muitas teorias sobre a construção de Brasília e as semelhanças entre a capital e o Egito. Então, saia daí, a gente volta já já. Tchau. Tchau. Tchau.